Sempre ele, Igor Vilela, pé trocado, perigo dobrado, se segura e goleirão, Gabriel. Levantamento na grande área, o desvio, é show! Rogério! Gol do Grêmio! Gabriel fez milagre inteiramente, nessa não deu, cobrança no primeiro pau, Rogério subiu no terceiro andar, desviou para vencer o goleiro Gabriel Dukaki. É gol do Grêmio de Esportes Maringá! Com 17 graus centígrados, Patinela Neto, vai subir o Léo, passa por ele, toque no meio do Luan. Pintou o gol, toque do Wallace, é show! Gol do Grêmio! Wallace! Eu tive dúvidas se ele levou com o braço. Jogadores do Cambé reclamavam desta situação. O hábito não marca nada, confirma o gol do Grêmio! Para sacramentar a vitória do Grêmio de Esportes Maringá, no finalzinho do jogo, aos 48! Wallace! e seame! E... ... ... .. E... E... Obrigado.